Vai, vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim Isso eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti Todo amor que eu arrumo eu me arrumo e a ruína aqui dentro de mim Porque sou pertencente, vai ficar doente de amor Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com o fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar Chega aí o azar, chega aí, pode não Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou cola aos pedaços do seu coração Vai, vai beijar outra boca de olhos fechados pensando em mim Isso eu falo e garanto porque já fiz tanto pensando em ti Todo amor que eu arrumo, eu me arrumo e arruina aqui dentro de mim Por que sou pertencente, lascado e doente de amor Vai, cê vai pagar tão caro esta ilusão Tá brincando com o fogo e com meu coração Cuidado pra não acordar tarde demais Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou cola aos pedaços do seu coração Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Aí vou tá sorrindo e você tá chorando Mas vou cola aos pedaços do seu coração Vai, quando você voltar, vou tá te esperando Vai, vai, com Deus